Ontem o Álvaro descobriu a sexualidade dele, virou hétero Eu acho que é muito interessante essa história ainda, isso é tudo montagem Porque fez coisinhas ontem à noite, não foi? Tem vídeo Eu não lembro Coloca o áudio aí do vídeo, coloca o áudio Coloca o áudio Coloca o áudio, vai aí Ele deu um beijo Olha o áudio Ele também deu um beijo em você? Eu não bejei? Olha, ó Amigo, você deu brinque da Emy Foi, foi, eu não fiz isso E pior que foi, na minha frente eu ando lá Ai, Caio, agora eu sou hétero Meu Deus, nós fiz os tempos, não Meu Deus do céu Não, você não pode ser não, hein E a gente com a Carla subindo em cima de mim? Gente do céu Ei, e a Clara pegando a Yala? Gente, tá muito escamada Ei, vocês tomaram o que ontem? Têm muitas escamadas Vocês tomaram o que ontem? Faz ele com a chave Cara, você tava louca Você tá sem voz Meu Deus, eu cassiando muito Meu Deus, eu cassiou horrores Meu Deus Ei, meu Deus que rolou ontem, gente Pelo amor de Deus Álvaro incrédulo Porque fez coisa Eu acho que foi peito também, não foi? Chupa Tem que comer a buça na hora de terminar essa roupa Ei, me tire isso aí, viu? Que a gente viu na hora O povo tá querendo ver eu chupando um prinquedo aqui agora Eu vou postar esse vídeo, viu? Meu Deus, eu não pode, gente Vou postar, vou postar Tá polêmico esse vídeo Quem que der um pizza? Quem que der um pizza? Quem que der um pizza? De 10 mil reais Pra eu poder ver Mas tal coisa, ô licença Meu filho, tá melhor que isso Tá melhor que isso Gente Você viu? Você me devolva, tá? Porque eu comprei ontem Você não sentiu nada disso? Nada, amigo Eu tava dormindo Mas eu lembro que eu chutei É salgadinho Assim, ó A mulher doida do pé O sonho do Carlinhos O meu? É Tá bom, mano Se eu tivesse acordado eu ia chupar Se eu tivesse acordado eu ia chupar Juro a vocês. Então a gente reflete essa cena. É um experimento de vida. E aí se vocês têm um filho, hein? Meu Deus. Amigo, eu ia te engravidar. Esse é o teu filho, velho. Que coisa bonita que você fez. Você estava muito doida, foi? Olha. Eu vi o vídeo, viu? Se eu não lembro, eu não vi. Ah, olha. Bicha, tu é muito doida, né, menina? Se orienta. Você permitiu de quê? Ah, ia começar essa... Cavalona em cima do menino. Entendeu? Minha irmã, você é muito doida. Amigo, eu estava doida. Eu não sou doida. Que mulher esquisita. Eu cheguei pela dona no banheiro. Estava as xixas no banheiro. Você ficou nua pelo meio da casa, minha filha. Olha aí as xixas. Oxi. O que é que está acontecendo? Amigo, sério. O que é que está acontecendo? O que você está fazendo aqui no banheiro? É, essa cachaça acabaram. É, deixa todo mundo... O que é isso? Mandaram com a Álvaro, foi? Foi você que mandou? Porque depois de ontem não aconteceu de você. É, minha rapariga velha. Branca. Branca, se respeite. Amiga, vem cá, povo entender. O povo está achando que a Amy e o Álvaro ficaram. Não foi isso, gente. Hã? Não teve isso não, velho. Ela estava fingindo que tipo, você estava em cima dele. A Álvaro é gay, gente. Pelo amor de Deus. Não acontece sexo explícito aqui, não. Tirem isso da cabeça de vocês. Aí eu comecei a zoar, eles não se filmaram. É. Porque no dia que a gente já pediu pra Amy fazer o germidinho lá do show da MC Daniel, ela não fez. O show, mas o meu germidinho estava fazendo ideia. O Álvaro estava dormindo, ela estava resenhando, gente. Ninguém trans aqui na frente das pessoas. Eu não permito isso. Bota isso na cabeça de vocês. Isso é resenha. Como você faz com os amigos de vocês ir nas casas de praia? Pronto, é a mesma coisa. Quando eu digo a vocês, e amo quando vocês defendem a Casa da Barra, quando aparecem... Estou falando rápido, né? Porque vocês... Não pulou. Ficou aí até agora, né? Vou terminar já. Quando vocês defendem nas páginas, não sei o que, isso, aquilo, outro, porque... Ai, putaria, só putaria. Não é, não é. Vocês sabem que não é. No fim das contas, não é. Existe um controle absurdo aqui. Terminou de gravação, todo mundo vai pra suas casas. Faz um resenho. Eu não vou, jamais, eu jamais vou permitir ninguém estar fazendo sexo explícito pra todo mundo ver aqui. Jamais, jamais. Tanto é que nunca saiu nenhum vídeo de ninguém transando aqui. Só beijo na boca, beijinho, beijinho. E aí quando eles vão fazer as namoradas deles, ou é na madrugada, que ninguém vê nada, ou trancam alguma coisa, e aí também não vou ficar... Ou eu gravo, ou vou ficar olhando o casal, se beijando, se pegando dentro do quarto. E mesmo assim, os seguros vão lá, quando passam um temposinho, eles vão lá bater a porta, bora, sai, 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 sai. Ou eles saem, vão pra... Eles têm dinheiro, tem as coisas deles, vão pra... Vão ficar em bacon. Mas de fato mesmo, o que essa putaria que o povo fala aqui, não é nada do que beijo na boca ou gente que se pega. Entendeu? Porque aqui tem mais humor, diversão, memes, um monte de coisa. Artistas famosos cantando, ajuda as pessoas, parte social, grandes coisas. E aí fica o povo, aí putaria, putaria. Eu digo, de quê? Saiu algum vídeo de sexo do povo aqui transando dentro da casa barra? Não tem. Então no máximo é o quê? O povo se beijando, beijarinho, beija aqui, beija aqui. Então é isso. Pra mim é o projeto que mais... Que me ensina muito, 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 muito. Então é isso. Acabou. Curta e se inscreva nesse canal. Ative o sininho das notificações. Curta e se inscreva nesse canal. Ative o sininho das notificações. Ative o sininho das notificações.